E olha que interessante Toda vez que eu vejo um pão de leite Eu lembro do meu Do primeiro grau Você tá vendo como é legal a memória? A memória é um negócio louco Até hoje quando eu vejo um pão de leite Eu lembro disso Que louco Vou voltar nesse colégio Eu estudei nesse colégio em que ano? 1800 Por que eu vou fazer essas perguntas na tua frente? O chat deve estar estourando agora de sacanagem Provavelmente 1990 Não, ou menos Não, eu entrei no pré Eu entrei com 5 anos no pré Porque como eu faço aniversário em julho Você é de 42? Eu entrei com 5 anos e meio Eu entrei nesse colégio Em 1982 82? Não, em 88 você tinha 76, 77, 78, 79, 81, 81, 82 É em 82 É em 82 É em 82, é isso aí 82 Eu acho que eu saí daquele colégio em 90 Aí você foi fazer o segundo grau Aí eu fui pro curso técnico Aí eu fui fazer técnica química É verdade, você fez técnica É verdade Que legal E como é que foi pra você fazer técnico? Porque era uma coisa Foi ótimo Porque aí eu deixei de ser office boy E virei auxiliar de laboratório Foi bom pra caramba Era minha meta E você entendia na tua cabeça O que que significava que você tava fazendo? Por exemplo Desde os 9 anos de idade Eu tinha traçado o plano Pra sair da miséria Com 9 anos de idade Quando meu pai começou a receber cesta básica em casa Eu falei Não, eu não quero isso pra minha vida Meu pai recebendo cesta básica Primeira vez Eu me lembro como se fosse hoje Primeira vez que o meu tio Pai da minha Irmão da minha mãe Chegou com uma cesta básica Eu me senti a pessoa mais humilhada do mundo Caramba Sendo sincero Mais humilhada do mundo Por quê? Porque o meu tio Tinha 4 irmãos 4 filhos E a gente brincava todo mundo junto E a condição financeira da minha família Sempre foi muito baixa Mas sempre foi muito honrosa E quando o meu pai foi aposentado Com o salário mínimo Teve um AVC E um E um E um ataque cardíaco E ficou de cama E minha mãe E o Plano Collor Congelou todas as aposentadorias Meu pai ficou sem dinheiro nenhum E o governo foi tão cruel Que ele congelou o dinheiro E não repassou nada na hora Ficou de repassar depois Só que o salário mínimo daquela época Era o equivalente Hoje é uns 700, 800 reais Quem sustenta uma família Com uns 700, 800 reais? É possível Entende? E a minha mãe Foi trabalhar de faxineira Só que minha mãe entrou numa crise nervosa Ela teve uma paralisia parcial Do corpo Por uma crise nervosa E aí A gente se viu Numa condição difícil Quando o meu tio Chegou Com a cesta básica Com todos os Os itens Os pertences Não, com todos os filhos Eu me senti muito humilhado Muito vergonhado Então Com nove, dez anos de idade Ali Eu já sabia Com nove anos de idade Meu pai trabalhava ainda Eu já sabia o que eu ia fazer Eu ia ser químico Meu pai me levou Pra conhecer a fábrica dele E meu pai era Químico prático Naquela época O conselho não era regulamentado Então ele era um operador De processo hoje Ele operava reatores químicos Dentro de uma indústria farmacêutica E com nove anos de idade Eu conheci A fábrica do meu pai E a gente não tinha internet Então Quando eu conheci Eu falei Legal É isso que eu quero fazer Quero fazer a mesma coisa Quero trabalhar Quero ser químico Com nove anos de idade Eu tinha decidido Com doze anos de idade Vendo essa situação Que a minha família Estava passando Eu já tinha traçado um plano Vou começar a trabalhar Então com onze pra doze anos Eu comecei a entregar Panfleto no farol E aí com doze anos de idade Eu consegui Um trabalho Dentro de um escritório De contabilidade pequenininho Fazendo pequenos serviços Que minha mãe conseguiu pra mim Com quatorze anos de idade Eu tirei a carteira de trabalho E fui trabalhar de office boy E aí com os mesmos Quatorze anos de idade Um pouco ali Pra quinze anos de idade Eu já consegui um estágio No curso técnico Um trabalho de auxiliar Na verdade não é necessário Trabalho de auxiliar de laboratório Estágio é uma coisa mais nova Consegui como auxiliar de laboratório E aí eu fui Aí eu já Quando eu terminei o curso técnico Eu já era analista de laboratório Aí eu fui pra faculdade Fui ali Então esses primeiros passos Foi assim E foi muito interessante Porque tem uma passagem Que eu sempre divido com a galera E que foi muito marcante Pra mim Meu pai era um homem Muito provedor Mas eu não me recordo De ele chutar uma bola comigo Meu pai trabalhava De segunda a segunda Na verdade ele não trabalhava De segunda a segunda Ele tinha uma folga Por mês Ele tinha um final de semana Por mês Ele trabalhava três final de semana Um final de semana Por mês Ele não trabalhava E 38 anos Na mesma empresa Caramba Meu pai entrou Como faxineiro Na empresa E saiu Compreendedor de processo Ele trabalhou praticamente Na mesma empresa A vida toda Meu pai amava aquilo Imagina você Estados Unidos Aperta a mão do meu pai E fala assim Muito obrigado Você está aposentado E aposentou meu pai Ele não aposentou meu pai Ele deu uma sentença de morte Pro meu pai Meu pai não suportou isso Um AVC Um ataque cardíaco Na cama E eu me recordo Como se fosse hoje Eu entrei no quarto Para visitar meu pai Eu tinha 12 anos de idade Teu pai tinha quanto? Meu pai tinha uns 60 58 Mais ou menos Nossa que jovem É Jovem 58 Só que 58 De idade Na década de 80 No final da década de 80 Era um velhinho Acabou Você não serve para mais nada 50 e poucos anos Ele tinha 56 ou 58 Não serve para mais nada Meu pai estava sentado E meu pai tinha um relógio É oriente Sim, sim, sim De corda Fundo verde Era o xadó do meu pai Eu lembro do meu pai Sentado na beira da cama E meu pai tinha dificuldade Para andar Porque ele tinha ainda Ele estava se Curando das sequelas Do AVC Então ele andava Com muita dificuldade Eu lembro do meu pai Sentado na cama Dando corda no relógio Ele segurava o relógio Assim Dando corda Aí eu entrei Sentei do lado dele Quieto Só queria ficar perto dele Meu pai não era muito de falar Aí ele Dando corda Aí ele olhou para mim E falou assim Promete uma coisa para mim Você nunca Vai ser funcionário Você vai ter que ter o seu negócio Porque olha o que aconteceu com seu pai 38 anos trabalhando para uma mesma pessoa E o seu pai foi descartado Cara, aquilo apertou meu coração de um jeito Mas sabe por que me apertou muito o coração? Porque... Tudo que um pai não quer ser para o filho é frágil É verdade E o meu pai Ele sempre quis ser muito forte Muito... Eu sou o provedor Acontece o que acontecer Está no meu controle E aí meu pai E aí meu pai vem do meu tio Trazendo cesta básica A minha mãe Que a vida inteira Foi a dona de casa Não, minha mulher não trabalha Eu trabalho Era a cultura da época Sim, era o orgulho Era o mínimo que você tinha que fazer Não, não Eu cuido da minha mulher Minha mãe indo trabalhar Lavar banheiro Na casa das outras pessoas Ele é... Eu vi o meu pai No fundo do poço Eu vi um homem Absolutamente derrotado Sentimentalmente Emocionalmente Aí ele pegou na minha mão Disse isso para mim Cara Eu naquele dia Com 12 anos de idade Jurei para mim mesmo Eu um dia Vou ter uma indústria farmacêutica Para dar emprego para o meu pai Meu pai vai voltar a trabalhar Muzi Eu tenho 50% dos ativos De uma indústria farmacêutica hoje Quanto que vale? Eu tenho 50% De uma indústria Dessa área Eu sou químico Poderia ser indústria de tinta Teu pai viu isso? Podia ser indústria farmacêutica Podia ser indústria de De produtos químicos Gerais De matéria-prima Para... Não Tinha que ser De uma indústria Voltada para o ramo farmacêutico Sim Meu pai não viu isso Ele morreu antes Tô que pariu Quanto tempo ele viveu mais Depois dessa época? Meu pai morreu 16 anos depois Nossa, até que ele resistiu bem Depois de um infarto Depois de um AVC Meu pai depois teve Parkinson E morreu com Alzheimer Nossa, Renato Que judiação, cara Meu pai morreu numa situação De não reconhecer mais as pessoas E a única foto que você tem dele É aquela foto que você tá Que ele tá com você no colo Que ele tá comigo no colo Você tá pequenininha Você tinha uns dois anos ali Um ano E é interessante, cara Porque o meu pai Quando ele morreu Como é que é a memória? Na reta final ali Quando ele começou a ficar bem pior Ali do Alzheimer Cinco e meia da manhã Ele acordava Trocava de roupa Morava no interior de São Paulo Trocava de roupa Minha mãe falava pra ele Onde você vai, Elias? Vou trabalhar Elias Você é aposentado Há mais de 20 Quase 20 anos Não, eu vou trabalhar Ele achava que ele ia trabalhar Ele colocava a roupa de trabalho Ele ia pra fora E ficava do lado de fora Esperando o ônibus Chegou um momento Que minha mãe percebeu Que não adiantava impedi-lo Tinha que deixar Daqui a pouco ele voltava Sentava no sofá E calado Como a maioria das pessoas Sabe como é que é Um paciente de Alzheimer Ficava por horas E minha mãe tentava pensar O que ele tá pensando? Será que é algo lúcido? Ou ele tá viajando Dentro dos sonhos dele? E minha mãe começou a respeitar E olha como é que é a memória Com 7 anos de idade Meu vô, bravo Italiano bravo Meu vô, italiano mesmo Italiano bravo Enfiou um cigarro Na boca do meu pai E falou Tá na hora de você virar homem Moleque E começou a botar meu pai Pra fumar Com 7 anos Caramba O meu pai Fumou a vida inteira E quando ele teve Alzheimer Ele esqueceu do vício Você acredita? Louco isso, cara Minha mãe falou assim Renato Ele está esquecendo de fumar Só que ela percebia A inquietude dele Olha a guerra química Verdade Ela percebia ele inquieto Ele nervoso Ela percebia que era A falta da nicotina O cérebro sentia a falta de água De algo Mas não sabia o que era Cara, é muito louco O corpo humano, cara Cara, impressionante E meu pai esqueceu de fumar E aí Isso já estava ali Faltando um ano Dois anos no máximo Para o meu pai falecer Ele parou de fumar Por causa do Alzheimer Mas minha mãe percebia Nitidamente O quanto a nicotina Estava ali Lutando Para estar presente No cérebro dele Quantos anos você tinha Quando ele faleceu? Você tinha 12 Você estava com 28 Isso? É, beirando É, 28 Não, é 28 Eu me tornei sócio Da fábrica com 30 28 para 29 Por dois anos Para o meu ramo Eu entrei como o cara Mais jovem Da história Do meu segmento A ser sócio Sem ser herdeiro Da fábrica É verdade Ser sócio sem ser herdeiro Comprando Mas é muito louco São histórias da vida Mas eu quero voltar Para aquele colégio Maurício